Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Ligue ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, ó, dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Oi, oi, oi povo do mar! Tudo bom? Como vocês viram aí, nós já reforçamos O fundo do Novo Gurussá Mais duas camadinhas, tá forte pra caramba E no vídeo de hoje, vocês verão a gente reforçando O patilhão e a proa Bora lá! Olhem só, Fausto fez uma marcação em torno do patilhão Onde mais ou menos ficaram os reforços Serão várias camadas entre manta e tecido Pra reforçá-lo É um serviço relativamente simples de se fazer Se tivéssemos condições de trabalho Agora, realmente, nós não temos como ficar aqui em cima do casco Pra reforçar o patilhão Não tem como! Tá vendo aqui? A gente escorregaria Aí, Fausto suspendeu aqui o andaime Mas, mesmo assim, a distância dali pra cá É... Não é uma distância confortável A gente vai ter que trabalhar na ponta do pé Se esticando todo Ele já tem um prolongamento no rolinho Mas ele tem que fazer força pra laminar, sabe? O alongamento tá em dia? Não sei Fausto colocar esse cabo aqui, ó, de madeira No suporte do rolinho Pra ficar mais fácil Né? Pra ele poder ir longe Quem se lembra do Eugênio que ajudou a gente a montar os cascos? Dá tchau aí, Eugênio! Fazia tempo que você não vinha aqui, hein, cara? É, tá devendo Tô te cobrando, assim, ó, pra todo mundo saber Vai ajudar a gente hoje pra caramba Duas horas depois de toda a conversa colocada em dia Finalmente começaremos o serviço de hoje Eugênio, ó, todo arrumadinho A fibra vai olhar e falar Ai, meu Deus, vou adorar grudar nessa roupinha E eles vão trabalhar ali em cima Eu vou ficar só preparando a resina aqui embaixo Ô, maravilha! Vai tampar os poros, tá? É, vai tampar os poros agora Pré-trabalho A gente tá tampando os poros aqui pra a fibra não entrar Você falou um negócio pro macacão, Guta Lá em Cachoeiro tem uma loja de tinta, pintura automotiva Que vende os macacões pro cara pintar Sei Eu vou ver se aquele macacão serve De repente eu trago pra vocês Olha o nosso aí Eu vou te mostrar que se ele for... Se ele não for transpirável Tem que ser TNT transpirável Senão a gente não aguenta, Eugênio É muito quente Imagina como ele vai pinicar e mexer com esse negócio de fibra Nossa! Mas é melhor pinicar do que passar o calor com aquele desesperador Você esmorece com uma vez Uma hora, uma hora e meia de cerveja Você não aguenta mais, ele tá todo molhado Eu comprei aquela fita térmica Pra você botar em cano de descarga Pra botar num carro que tinha Só que a cabeção usou o troço sem entender como é que funcionava Você tem que botar uma luva e você tem que molhar ela Molhar pra ela não... Comentar a capacidade, né? Ela é fibra de vidro Rapaz! É amianto, não? É fibra de vidro Amianto não pode vender mais Ela é fibra de vidro com a fita térmica Aí eu enrolei a descarga do carro Enrolei, 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 enrolei Tudo normal Aí cheguei em casa, tomei um banho Eu falei, Flávio, minha mão tá coçando Tem um troço aqui, parece que tem areia Aí começou a coçar atrás do ombro Começou a coçar os antebraços Rapaz! Passava creme Não acontece de você passar creme assim, ó Por isso que eles falam pra molhar, porque ela vai dissipando no ar Cara, que inferno que foi aquilo! Meu Deus do céu! Aí eu vi você falando agora de fibra aqui e eu falei Gente, a gente tinha que estar igual com esse cara que vai no... nuclear Roupa toda de... Que senão você não... E respira aquilo, cara! Existe o macacão que ele é todo quadriculado assim, ele é igual uma telinha Que aí não pega e respira Esse aqui não dá Porque quando a gente entregava cal em cachoeiro na empresa, na BRK, que era o tratamento de água Os pião pra descarregar no saco, nas costas E o cal é fininho pra caramba Tinha que botar aquele macacão Aí a gente comprava lá Ah, mas esse de cal deve ser o que é plastificado, que não dá pra passar nada Mas você não aguenta ficar com ele, Guto Não aguenta É igual você botar uma sacola de lixo e vestir ela Exatamente isso Daqui a pouco você tá pingando, você tá desidratado, não tem condição A cada duas camadas de manta Serão colocadas duas camadas de tecido Dessa mais estreita, nas laterais E depois duas dessa mais comprida, pegando de cima e embaixo A gente vai fazendo isso até terminar A gente vai fazer isso até terminar A gente vai fazer isso até terminar A gente achou que seria um trabalho Fácil e falso, mas tá complicado, né? É Tá muito quente E aí você tem que trabalhar rápido E concentrado, de preferência A gente foi almoçar Acabei nem falando Rolou um estresse Porque tá muito quente Tava mais quente ainda antes do almoço A resina puxando muito rápido E tem um limite pra gente diminuir o percentual de endurecedor, sabe? Senão dá ruim E mesmo assim, com o mínimo A resina puxando muito rápido Aí nós paramos Fausto analisou o que ele vai ter que fazer de diferente ali agora Vou perguntar pra ele e falar pra vocês E agora vamos retornar ao trabalho agora à tarde Pelo menos uma banda a gente deve fazer agora hoje Fausto, fala aí o que que deu ruim ali em cima Oi? O que que é que deu de errado ali? O que deu de errado É que tá muito quente E a gente não pode botar uma quantidade de endurecedor Menos Muito pequeno Porque depois A gente vai ter problema com a dureza barcal Ela vai demorar muito a curar Pro ponto de continuar Então o que a gente fez Foi assim, a gente parar Quando a gente fazia um lado Ia fazer outro lado Aquele lado já tava curado Aí dava bolha do lado de cá Se você continuar Começa a ficar uns caroços Que depois você não consegue tirar Explica aí que você tava fazendo assim Assim É, a gente tá Aqui tá a peça Nós tava colocando aqui E fazendo isso Depois Aqui e fazendo isso De forma que aqui ficava o dobro Tá? É onde o barco vai ficar apoiado Nós vamos fazer o seguinte agora Vamos botar aqui Aqui Só esse lado Todo ele Depois a gente vai fazer isso aqui Vai ficar com a mesma espessura Mas colocado de uma maneira diferente Não vai ser mais cruzada Não vai ser mais cruzada desse jeito A gente vai botar uma sobreposta Depois vai cruzar todos os outros Não tem problema Porque as laterais aqui Independem de uma da outra Só que em cima Isso vai receber compressão Quando ele virar Ele vai apoiar Não importa a posição que ele está Isso aí não tem problema nenhum Não deu do jeito A gente vai fazer de outro Porque o jeito que tava ali Não dá certo Tá errado Então agora vamos tentar outra maneira Eu acho que só o tamanho dele vai funcionar legal Agora ele aplicou O tecido Estreitinho Eu cometi um erro aqui outro dia Foi o seguinte Esses dois potes Aqui a gente tem marcação de 500 1.500 1.000 e 2.000 ml De resina A gente tá fazendo de 1.000 e 1.000 agora E aí eu coloquei Um do lado do outro Cheios Coloquei aqui O catalisador Isso aqui é um medidor Coloquei O catalisador Só que não sabia Qual dos dois Eu tinha colocado Tinha ficado na dúvida Aí coloquei novamente E puxou rapidíssimo Lá em cima Agora pra não errar Eu deixo separado Um do outro E o catalisador E o catalisador do ladinho Assim ó Posso me pedir Resina Eu vou catalisar aqui Já coloco A medida que eu preciso No lugar certinho E coloco aqui Na frente do outro Pra não errar Na correria Pode acontecer Então a gente vai se munindo De formas De errar o menos possível Na verdade não pode errar Porque sempre dá ruim Não pode errar Não pode errar Não pode errar Tchau, tchau. Os meninos estão terminando a última camada de tecido de hoje. Amanhã a gente vai terminar, eu e Fausto. Eugênio, você que acompanha pelo YouTube e agora está aqui vendo de pertinho o barco, o que você pode dizer para o pessoal de casa? Isso aqui é uma escola, escola de laminação do professor Fausto. A mão está toda colada, tem resina para tudo quanto é lado, mas foi uma aula aqui hoje. Graças ao professor Fausto aqui, a gente teve a oportunidade de botar a mão na massa. Você é uma dessa dele. Agora, quando eu for fazer o meu, eu posso cometer menos erros. E eu mando os vídeos para falar se está bom. E isso aí, quem procura, acha? Terminamos o serviço e agora estamos recebendo a visita de outros apoiadores, o Léo com a Patrícia e os filhos. Na verdade, nós tínhamos que ter chegado antes, ele correu do trabalho. Correu do trabalho. De Baixo Iguandu, norte aqui do Espírito Santo. Estão passando feriadão em Guarapari. Hã? É o oeste do Espírito Santo. Ai, falso. Não, o leste do Espírito Santo. Não, é o aeronáutico mesmo. Aí, esse cara, ele chegou e falou assim, vamos lá para você conhecer e tal, tal. Aí, eu e um outro amigo, vamos lá. Aí, ele começou a dar umas aulas para a gente. Aí, resolvemos, nós fomos para Ladares e fizemos o curso A. De WV. É, aí, nós fizemos o curso lá e aí um amigo meu comprou o Ultraleve, a gente construiu um galpão lá, um hangarzinho lá. E um outro amigo, o dentista que morreu, de Covid, ele falou assim, a gente podia ver se a gente conseguiu um projeto, alguma coisa e tal. Aí, eu fui, comecei a pesquisar e tal, uma coisa que a gente conseguiria fazer lá. Por exemplo, tinha que ter, tinha que usar combustível de, combustível de carro, né? Que é o que a gente tem. É, combustível de carro. Tinha que ter material alternativo que a gente conseguisse tal, tal. Então, fomos, entre vários projetos, nós conseguimos um projeto do cara lá do Sul, que era um motor de Santana 2.0, com uma redutora que ele fabrica lá, e madeira, nananana. Então, isso daí não foi mais, aí dá pra começar. Eu fui cumprir o projeto, porque pra você construir, pra você ter o auxílio do cara e depois conseguir legalizar o avião. Então, a gente fez. Demoramos uns dois anos também, pra, desde que começou, até ficar pronto. É, o projeto que é madeira? É. De nato? De feijão? Compensado naval, de, é, feijó e cedro, esse... Cedro rosa. É, é um cedro lá, comprado lá no Paraná, que em dois milímetros e meio, ele tem cinco camadas, assim, ele é bem flexível. Ah, é aeronáutico, é, ele é bem flexível. Entendeu? Então, a gente conseguiu fazer, só que, tipo assim, ficou bom, ficou bom, voou, voou. Eu voei nele, tudo e tal, mas fizemos vários voos e tal. Do outro lado e do outro. Sim. Você tem que ter autorização pra voar? Não. Lá, assim, por exemplo, hoje, várias regras foram flexibilizadas. Hoje, se você for sair de um aeródromo não controlado e for pra algum não controlado, você não precisa nem em plano de voo mais. Tá, tá, tá. Entendeu? Só que você tem que obedecer todas as regras. Você não pode... Sim, sim, lá. Você é a cara responsável. É. Não é isso. Entendeu? Você não pode atrapalhar quem tá, né? Mas, enfim, lá a gente... E hoje o nosso aeródromo tá interditado. Há uns dois anos atrás ele foi interditado. Porque pousou um jato lá e no Rotaer, que é o livro lá que ele não podia pousar lá. Não. No Rotaer consta que a pista é asfaltada. E realmente é asfaltada. Mas o asfalto tá ruim, sabe? Tá desgastado. Aí eu acho que o cara deu um... Falou na ANAC. Falou, ó, a aeródromo e tal precisa de uma vistoria lá e tal. Aí, o dia que a ANAC chegou lá, tinha gente fazendo caminhada na pista. Cavalo passando do lado, a cerca arrebentado. Aí interditaram a pista. Entendeu? Então, assim... Mas e o avião de vocês tá onde? Tá lá. Não, e pode voar. Pode voar a hora que quiser. Eu não posso deixar de mostrar isso aqui pra vocês, não. Olha que coisa linda. Precisando só mandar mensagem. Eu grito, eu grito. Um abraço. Até mais. Deixa eu mostrar pra vocês. Tona, deixa o cururu. Chegaram a ver, gente? Cadê ele? Ali, ó. Ó o cururu ali, ó. Ó. Dona! Deixa o cururu. Temos um sapinho aqui em casa, mas o nosso mais novo mascote. Ou ele me dá susto dentro do banheiro, ou ele me dá susto dentro do quarto, pulando nos bebedouros dos cachorros. Né, cururu? Deixa eu ser envergonha. A dona brinca com ele, tá, gente? Não, não morde, não. Tava dentro do seu bebedouro, dona. Que abusado esse bichinho. Bom dia, gente. Bom dia, dona. Bom dia. Bom dia. Dá bom dia pro pessoal, dá? Hum? Ai, o dia hoje amanheceu mais fresquinho. Tomara que continue assim o dia inteiro. Facilita demais o nosso trabalho com a temperatura amena. Vamos jogar a bolinha? Cadê a bolinha? Vai buscar a bolinha, vai. Vai buscar a bolinha, dona. Vai buscar. Vamos fazer xixi, Cedrinho? Vamos? Eu jogo o Cedrinho todo dia pela janela. Porque ele vai fazer xixi. Você tem que vir aqui atrás. Pera aí. Falso que acorda quatro horas da manhã. Já tava um tempão aí. Tava brincando com os números. Nossa, me dá até arrepio isso daí, gente. Um colega nosso que chegou aqui ontem e queria saber, queria dimensionar o motor pro barco dele. Então, eu desenvolvi a fórmula aqui. Quer dizer, eu destrinchei uma fórmula que já sai a potência do motor você botando os dados que interessa. Aí já sai a potência. Eu comecei a brincar com o nosso aqui. Então, eu preciso de 70 HPs pra dar velocidade de casca. São 10.7 nós. Pra nós, andarmos a 7 nós, eu preciso de 37 HPs. Pra gente andar a 8 nós, eu preciso de 49 HPs. Então, com isso, eu vou fazendo o meu controle de combustível. E controlar a velocidade. Eu não gosto de andar mais do que 7 nós. no mar. Porque eu posso bater em alguma coisa e esse impacto, ele vai me causar um estrago. A 7 nós, eu tô bem preparado pra isso. Aí, nesse nosso barco, pelo que eu preparei ali, a gente vai parar e não vai quebrar o bico de proa. gente, pode parecer paranoia, mas nós já atropelamos uma baleia. Ou ela nos atropelou, não sei, até hoje. A gente já passou por cima de tronco. A África do Sul, duas baleias, dois filhotes de baleia brincando com a gente. Nos perseguindo. Então, assim... Eu já passei em cima de uma poita do tamanho disso aqui, assim, enorme. Fausto, eu vou mostrar pra eles aquele tronco que parou na praia aqui em Anchieta, pra eles terem uma noção. Aquele tronco ali, por exemplo, a gente vai bater nele, esse tronco vai perder um pedaço e vai rolar embaixo do nosso barco. O que vai ficar vulnerável nosso é o nosso hélice. O ideal é ter uma proteção, que eu vou ver se eu consigo desenvolver. Essa proteção tem um problema, ela é um caça plástico, né? É caça lixo. Porque tudo para ali. Beleza, você vai... Você tem que ficar mergulhando, tirando, melhor que tirando. Você vai controlando a velocidade no motor, mas o bichinho, quando começar a velejar, 15 nós. Aí, a gente vai chegar a 10.7, facinho, facinho. Com 13, 14 nós de vento, a gente tá a 10.7 nós tranquilo, porque ele não precisa de muita potência. Pra ele me dar 7, ele precisa de 70 HP, e dá 10.7 nós. E isso, que é o nosso plano vélico, isso é fácil. Eu atingi rapidinho. Tá? Eu uma hora dessa vou calcular quantos nós eu preciso pra atingir a 10.7. Só tem que achar a fórmula, porque eu não ligo muito pra isso. Quando a gente tá velejando, gente, acima de 12 nós, né, Fausto? Já começa a ficar uma velejada, assim... É no outro barco, né? Tensa, né? É, no outro barco. Como esse é maior, 12 nós vai ser mais tranquilo. Esse aqui vai ficar tranquilo. Vai corresponder a 8, 9 do outro. Não é? Então vai ter aquela... Aí não fica aquela... O barco parece que fica nervoso, treme todo, sabe? Até você se acostumar, porque ele muda. É como se mudasse o humor do barco, dependendo da velocidade. Mas como esse é maior... Na verdade, a gente tem que aprender a relaxar no barco naquela velocidade. Exato. Porque a gente não tem esse costume de andar naquela velocidade, então fica um pouco apreensivo, mas é uma questão da gente se adaptar. É a mesma coisa quando colocamos balão, né, Fausto? O balão, ele tinha pouco vento quando nós usamos, então ele enchia e ele dava uns tapas, assim. A gente tava nos doudros, né? E o vento é irregular. Cada tapa que a vela fazia, fazia um barulhão e era meio estranho. Mas é que tudo é o que a gente costuma. O engraçado é que você tinha vento e o balão tava sempre cheio. De vez em quando ele dava uns tapões daquele, porque se você for analisar direitinho, o vento vem sopro nos doudros. Ele vem sopro. De repente, ele dá um break e aí o balão murcha e depois entra o sopro aí dá um impacto. E era difícil você prever. Se tivesse dando muito esses sopro, a gente abaixaria o balão. Mas não. Você ficaria, fica um tempo depois dá. Dependendo que dá. Ficou estranho, né? É, a única oportunidade que nós usamos, eu não gostei. A gente baixou. Depois não precisou mais. Pra você navegar e ficar apreensivo, é melhor você abaixar e ir tranquilo, sabe? É melhor, é melhor. Você viajar tranquilo, devagar, não tem pressa. É muito melhor. Aí você está no passeio, é um prazer, né? É. Faça, não enrola não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Cedrinho? Vamos? Bora. Bora. ontem transferimos um pouco de poliéster aqui para esses galões vazios, né? Que estavam vazios de epóxi para poder ficar mais fácil levantar este tambor por quê? Por quê? Isso aqui estava bem mole e a gente ficou com medo de vazar durante a noite. Olhem como o poliéster atacou o plástico. Olha só, Fausto. Olha como que está mole. Será que eu vou mostrar? Olha como ficou mole, Fausto. Caraca. Parece que foi esquentado. Parece que foi esquentado. Aí hoje é feriado aqui no Espírito Santo. Amanhã a gente... Amanhã saiu não, Tinha. Ia. Estava molinho. Eu puxei facinho. Amanhã a gente vai procurar de aço, né, Fausto? Que de bronze é muito caro. para colocar aqui. E teremos que comprar outro bichinho desse que eu já esqueci o nome já. Meu Deus. Eu chamo de tonel, mas não é tonel, gente. O que eu acabei de falar? Qual é o outro nome que eu acabei de falar, gente? Tambor. Não, tambor. 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 Nós vamos ter que comprar outro tambor de poliéster para o outro casco. Ainda tem o outro casco para fazer. É, minha gente. A moleza acabou para o meu lado. Terei que fazer resina aqui embaixo, levar para o Fausto lá em cima, ajudá-lo a espalhar a manta e o tecido. Descer, subir, descer, subir, descer, subir. Mas está terminando. Está terminando. Depois de terminarmos o patilhão, a gente vai começar a reforçar o bico de proa. Nem vou dizer que eu acho que é mais fácil porque, né? Vai que dá ruim. Esse rolinho aqui eu comprei durante a viagem Volta ao Mundo para a gente aplicar o cooper coat. Mais precisamente foi lá na Malásia. Na Tailândia, não? Na Tailândia. Divisa com Malásia. Fronteiras. É, ele sobrou, eu fiz o uso, lavei com, uso o monômero primeiro, depois uso o álcool para tirar o monômero, depois eu lavo com água, corrente e sabão. Não pode fazer esse em tanque não porque vai entupir depois, que ele vai solidificar lá dentro da tubulação. E está aqui, fizemos aqui tudo com esse aqui. O rolinho está aqui perfeito, vamos usar novamente. e a gente desenvolveu um sistema que é muito econômico, né? Se esse filamentozinho aqui, se o pelo não se perder, então o tratamento que a gente está fazendo está certinho, está ótimo. Porque cada rolinho a qualidade disso aqui, né? Cada rolinho desse, gente, é caro. É caro. Esse aqui que a gente compra aqui no Brasil, essa fibra não aguenta. Esse aqui, daqui a pouco some tudo. Vai se perdendo, perdendo, ele fica só na base. Aí ele não emprega, não transporta resina. Esse aqui não, esse aqui transporta muita resina. Está vendo a diferença? Então, a gente vai continuar com esse aqui, pelo menos por enquanto. Gente, laminar um casco deste, sei lá quantas camadas, somente um rolinho, não é para qualquer um na ANF, seu Falso. a gente vai aprendendo, está ficando velho e vai aprendendo, né? Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter a ouvir tua voz. pobre coração, sempre escravo da ternura, quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas passar a noite em claro dentro de ti um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silenças de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Oh, paixão de mar! Você de casa, quem sabe, canta junto, que é uma demora de mar. canta coração que esta alma necessita de ilusão sonha coração não te enxas de amargura esse coração está assim e ficará assim bem forte e olhem sem nenhuma bolha você sabe laminar, hein, Fausto? Mais ou menos. Parabéns, hein? Mais ou menos. Olhem como ficou bem laminado. Gente, praticamente o casco inteiro feito sem a ajuda do rolete. e sem bolhas. Começou a chover quando terminamos o trabalho. A temperatura cairia mais seria mais agradável de se trabalhar mas é isso. E aí, satisfeito que o casco está totalmente finalizado a laminação? Ele está prova de bola agora ele pode bater. Né? Pode bater que ele vai parar. impossível ele vai parar porque é um barco leve e a gente está imaginando uma situação onde a gente tem uma grande velocidade e bata com força em algum lugar. A gente vai parar. Então, está satisfeito, lógico. Foi um trabalho difícil, duro. A gente teve que ter paciência porque o material atrasou. A gente teve que adaptar um monte de coisa. No mercado não tem o que a gente quer. A gente teve que adaptar. A adaptação foi se esvarindo no meio tivemos que fazer outras coisas e aí foi. Mas foi. O importante é que terminou. O que aconteceu nesse meio tempo a gente tem que resolver. A gente esquece. É, passa. Vai começar a navegar ver que o barco está bem quando o pessoal está tudo lá em a gente está tranquilo então vale a pena. Isso aí. E agora a próxima fase é deixar o pessoal curioso para o próximo vídeo. É, agora a gente vai cuidar da pele dele, né? Está estruturado. Já pode raspar em qualquer coisa. E agora a gente então vai fazer o acabamento preparar o casco para o anticrustante, né? A gente vai botar a tina venenosa preparar, fazer o acabamento alisar para deslizar direitinho. E botar o anticrustante. É, mas antes do anticrustante a gente vai maçar. Então a gente vai preparar todo ele deixar ele lisinho. E você vai ter que maçar para isso, lixar. Aí, vou ter que ficar lixando aí dias e dias. Mas é isso aí mesmo. Eu já sabia disso no início, né? Então tem que começar. Ela adora um banho. Não encoste, Vim. Falfalso está todo molhado. Encostou ela molhada e vai choque. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, o que faz? Dá um likezinho para a Guta lá. Deixa o like. Comente. Deixe suas dúvidas aí que provavelmente a gente vai fazer um vídeo só tirando dúvidas, respondendo a perguntas de vocês. e se... Você gosta aí, ó. Gosta mesmo de você falar? Não aguenta esses negócios. E se, e se você gosta do nosso conteúdo para ir em casa agora tomando um café da manhã, assistindo a gente falando, trabalhando... É... Eu não posso falar não, né? Eu não posso falar. Terceira vez tentando falar, fazer isso aqui porque ele fala só abobrinha, bicho. Vou te dar um socão. Falta. Vamos lá. Se vocês gostam do nosso conteúdo, estão agora, no domingo, tomando um cafezinho da manhã, né, Fausto? Aham. E a gente aqui trabalhando. Vocês gostam de ver a gente trabalhando? Aham. Considere se tornar um apoiador mensal do canal pelo Apoia-se ou fazer um pix. Qualquer valor... Qualquer valor é muito bem-vindo. Tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até que enfim ficou quietinho. Chato. Com certeza você gostou desse vídeo. Então, deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.